olá hoje nós vamos mostrar um tipo de acabamento para casaquinho roupa de bebê ou roupa de criança para adulto também daria mas mais é usado para criança eu fiz duas carreiras de remalhadinho por trás agora na última carreira eu limpo com o carro malha eu faço uma carreira é hora de remalhar esses pontos todos mas eu não vou remalhar com a cor principal eu vou remalhar com uma cor fantasia aqui eu usei o verde e o amarelo para destacar bem mas não teria necessidade fica bonito quando é feito assim cores bem contrastantes e eu vou remalhar normal eu vou fazer algumas casas de botão mas não é uma casa em si furadinho é uma alça que se faz para pregar o botão aqui seria a parte da barra então faço uma casa de botão aqui eu vou contar duas três quatro cinco correntinhas como fosse de crochê mas eu estou fazendo com o remalhador entre um ponto remalhado e outro aqui embaixo eu fiz cinco correntinhas então vou remalhando mais normalmente aqui eu fiz dois quatro seis oito vou fazer de dez em dez dez agora eu faço novamente uma duas três quatro cinco correntinhas então ela fica formando uma alça para pegar o botão nesse lado nesse lado da roupa da peça no outro lado são apenas duas carreiras do remalhadinho por trás onde vai ser pregado o botão dez novamente mais uma alça e aí E mais outra alça. Esse é um trabalho super fácil de fazer e ajuda quem quer fazer uma casa de botão diferente. Não quer fazer com aquele buraquinho no acabamento. Também serve para aquele tipo de botão de madeira. Eu conheço de madeira, pode ser que exista em outros materiais. Que ele é comprido. Aí, casinha normal, meio complicado, né? De colocar. E para essas alças, facilita bastante. Então, tiro o trabalho da máquina, porque aqui já foi remalhado. Lá do direito do trabalho, aqui estão as casas de botão. O botão seria colocado na outra parte, e aqui usaria como a casinha. Com cores contrastantes assim, ele fica muito gracioso. Mas, de repente, quer fazer na mesma cor da linha principal, também não tem nada mesmo, né? Pode ser feito. Esse acabamento feito aqui com o remalhadinho por trás em duas carreiras, ele dá uma firmeza na frente. Ela não vai enrolar nem pra fora nem pra dentro, né? Dependendo do lado que você esteja usando como direito. E o acabamentinho aqui em cima, acaba, termina e enfeita a nossa peça. Ok? Nossa dica pra hoje, então. Bom trabalho!